Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Plena. Manter o corpo em movimento é sim questão de saúde e com a gestante não é diferente. Hoje o nosso tema é Pilates para gestantes e ninguém melhor do que a Natália Miranda, que é fisioterapeuta e mamãe, para falar com a gente sobre isso. Tudo bem, Natália? Prazer te receber aqui. Natália, fala pra gente, como que é feito esse trabalho com a gestante no Pilates? Porque não é em qualquer época que ela pode iniciar atividade. A mamãe que nunca fez um Pilates, qual é a fase melhor? Quando ela já faz Pilates, ela já pode iniciar desde o primeiro mês de gestação. Quando ela nunca fez Pilates e quer começar agora a fazer, então tem que esperar as primeiras três meses para depois iniciar o Pilates, tendo o atestado, com autorização do médico. Isso, eu ia te perguntar, é necessário? É necessário, não tendo nenhuma intercorrência durante a gestação, ela pode iniciar depois dos três meses. Já fazendo, não tem problema nenhum, já manter a atividade física. Só vai ter alteração de exercício. Sim, e a mamãe que descobriu que está grávida, também pode... Não tem problema, pode continuar. A gente só vai modificar agora, que vai ser um Pilates focado para a gestação. Para a gestação. E tem algum exercício, como que é trabalhado o Pilates na gestante? Por exemplo, essa mamãe que descobriu que está grávida, vai deixar de fazer algum tipo de exercício? Vai. Tem uns exercícios que a gente fala que são contraindicados para a gestante. Movimentos de inversão, quer dizer, ficar de cabeça para baixo. Não existe necessidade nenhuma da gestante ficar nessa postura. exercícios de saltos, também não tem por que ficar. E com estar nessa situação, estar gestante, na gestação vai ter uma liberação de hormônio que vai causar uma frouxidão ligamentar. Onde vai ser frouxidão ligamentar em todas as articulações, e principalmente na articulação do quadril, que é a preparação do corpo para o aumento do útero. Então, a gente não pode fazer alongamentos excessivos também na gestante, por conta dessa frouxidão ligamentar. Então, esses exercícios são contraindicados, mas tem, assim, inúmeros benefícios. A gente pode fazer adaptações de exercícios para a gestante. Ah, isso é de perrotar. Que seria para exercícios para trabalho do assoalho pélvico, preparando ela para o parto. Exercícios para o trabalho também de abdômen, porque mesmo... Ah, pode fazer abdômen. Não pode, não vai fazer abdominal. Mas vamos fazer trabalhos de fortalecimento para esse músculo, de uma outra forma, preparando ela também para o parto e para o pós-parto. Isso foi até importante, porque, assim, eu tive uma gestação um pouco complicada, né? A gente tinha que conversar com você. Então, eu não pude fazer exercício físico algum, fiquei de repouso absoluto. E consegui até levar a gestação, mas sem exercício. Eu ia até te perguntar, o Pilates, para quem está com gravidez sem risco, como você falou, né? Tem a exigência de autorização do médico. Até que ponto da gravidez a gente consegue levar o Pilates? Não tendo intercorrência nenhuma, dá para levar até o final. Acabei de liberar uma gestante de 40 semanas. 40 semanas? É, no caso seria para o parto normal que ela quer. Ah, que bacana. Então, não tendo intercorrência nenhuma, pode ir até o final da gestação. Porque o Pilates, ele vai ajudar nessa questão do alívio das dores, dos sintomas da gestação, esse cansaço, né? Que vai ao longo, até os 9 meses da gestação. Então, o Pilates ajuda nisso também. Vai ajudar nesse sistema imunológico, como se ele fosse ativar o sistema imunológico da gestante, dando mais energia para ela, para ela ir até o final da gestação bem. Então, é pré, parte e pós-parto, né? É, isso aí. E eu fico pensando assim, os bebês, né? Os bebês não encolhem, eles só crescem e ficam pesados. E é bom porque a musculatura estando firme, né? Estando forte, o Pilates trabalha, a gestante pode trabalhar bem o braço, porque esse bebê, às vezes, não vai querer dormir na hora, né? Tem isso. É, trabalhamos. Então, assim, né? Vamos trabalhar não só a questão do preparo do parto, como também preparar a gestante para a chegada do bebê, né? Trabalhar de fortalecimento dos braços para poder ter esse mais tempo, de conseguir manter esse mais tempo na isometria, quer dizer, naquele aconchego do bebê. Isso, no aconchego. Sim, trabalhamos. Embora pareça uma coisa, assim, boba, né? Mas você que tem dois filhos lindos, pesa, né? Pesa. E é um tempo determinado, né? É um tempo determinado. E também o peso, a gente não vai... Isso varia muito, realmente. Então, assim, é bom antes do parto e também é ideal, vai ter benefícios também para a gestante no pós-parto, né? Sim, no pós-parto, que é muito importante. O trabalho do pós-parto vai ser, principalmente, que é o trabalho do core, que se ouve muito falar, né? Do que o Pilates faz. E o pós-parto também, tanto no parto quanto no pós-parto, também vamos atuar nesse core. Porque, no caso, vai ter a distensão abdominal, então nós vamos trabalhar para esse músico se distendeu, ele voltar para posicionamento dele. Então, vamos fazer, trabalhar esse fortalecimento desse abdômen para ela ter uma melhora de postura, né? Para poder ter esse... Porque pode também, no pós-parto, ainda gerar um pouco de dor na coluna, porque a musculatura está fraca. Verdade. Então, nós vamos trabalhar tanto o fortalecimento da musculatura de abdômen como também de coluna. Bom, vamos deixar esse pós-parto para o segundo bloco. Não sai daí não, Nathalie, eu estamos te esperando. Tchau, tchau.